Pessoal, um tribunal na Inglaterra decretou que chamar alguém de careca é assédio sexual, hein? Olha que coisa, finalmente nós carecas estamos sendo respeitados. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Escalo Aloba, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e não chame ninguém de careca porque é um assédio sexual. Olha que coisa. Pois bem, vamos entender primeiro a decisão aqui e depois vamos entender as implicações que isso tem para um monte de outras coisas. Mas finalmente nós carecas vamos ser reconhecidos como o povo oprimido que nós somos, vamos poder ter cota. Quem sabe a gente finalmente encontrou a nossa tomfadada minoria identitária para poder chamar da gente. E vamos ter cota, vamos ter reparação histórica, tem que ter reparação histórica, evidentemente. Tem que ter cota, as mulheres a partir de agora, a cada 10 pessoas que elas dormirem, tem que dormir umas duas vezes com careca para contrabalançar. É a dívida histórica, é isso daí. Gente, eu estou sendo irônico, eu estou falando de brincadeira só para zoar os outros movimentos identitários que eu acho que é igualmente besta. Igual esse negócio de seria se fosse com careca. Enfim, vamos ver o que é a notícia aqui. A notícia é a seguinte, um tribunal lá em West Yorkshire, na Inglaterra, decidiu que um trabalhador, o Tony Finn, não é essa pessoa aqui, eles botaram só um careca qualquer para ilustrar a matéria, o Tony Finn, que é um trabalhador que trabalhava na empresa British Bound Company por 24 anos, ou seja, um cara que já estava há bastante tempo lá, teve uma briga dele com o supervisor da fábrica, o Jamie King, e no meio dessa briga, o Jamie King chamou o Tony Finn de careca de merda. Pois é, xingou ele lá de careca. E daí, ele entrou na justiça contra a empresa, e ao invés de considerar isso meramente assédio, o tribunal considerou assédio sexual. Essa que é a questão. Assédio é quando você é forçado por um superior, ou por alguém que está numa posição de poder em relação a você. Pode ser um chefe no trabalho, pode ser um superior hierárquico, pode ser até alguém que o pai com os filhos, esse tipo de coisa. Uma pessoa que já tem poder sobre você, abusa deste poder sobre você. Aí, por exemplo, xinga, ou maltrata, ou manda fazer coisas absurdas. Isso tudo é caracterizado como assédio. Eu acredito que no caso de assédio do trabalho, existem casos, sim, que a relação é abusiva, mas na maior parte das vezes, sinceramente, isso é uma coisa que o pessoal força a barra pra caramba. É totalmente subjetivo. Em que ponto você sai de um chefe duro, de um chefe que exige cobrança dos funcionários, para um chefe que está assediando os funcionários. Realmente é uma linha muito tênue que tem nessa história. Eu acho, sinceramente, que se você está numa empresa e está se sentindo assediado, não quer trabalhar lá, a melhor coisa é pedir demissão e ir pra outro lugar. Mas assédio existe e é punível. Eu imagino que lá na Inglaterra também, eu não conheço legislação de lá, mas aqui no Brasil, assédio, você pode requerer indenização da empresa que você trabalha. Tem algumas regras lá, tem que ser reconhecido no tribunal e coisa e tal. Mas isso é o assédio, o assédio comum. Só que foi além, esse tribunal decretou que chamar de careca é assédio sexual. E aí a coisa muda de figura, porque assédio sexual, lá na Inglaterra também, e aqui no Brasil, é crime. É crime da cadeia. Então é diferente, lembra? O assédio normal, você tem indenização. Você vai ser indenizado ali, ok, beleza. E acabou. O assédio sexual, a lei prevê cadeia. Tá aqui, ó. Ou seja, você é chefe de alguém, você manda alguém na hierarquia da empresa e usa esse poder seu pra ter favores sexuais da pessoa, né? Agora, como que o tribunal chegou nessa conclusão de que chamar alguém de careca é assédio sexual? Olha a linha de raciocínio dos caras. Aliás, dias de passagem. Todos os juízes eram calvos também. Era todo mundo careca. Tavam julgando em casa própria, cara. É isso daí, eu também acho isso. Carecas do mundo, unir-vos. Vamos nos unir contra essa opressão dos cabeludos. Enfim, o que que disse o juiz, né? Ah, se alguém fala sobre o seio de uma mulher, é uma ofensa sexual. É assédio sexual. Por quê? Porque mulheres têm seios, homens não têm seios. É o tipo do assédio que parte para o sexo da pessoa, né? Tá falando do seio dela. A careca também é típica do homem, né? Assim, até existe mulher que tem calvície, coisa e tal, mas é muito raro. É uma coisa realmente extremamente remota. Da mesma forma, pode ter, em tese, homem com seio também, né? Mas isso também é extremamente remoto. Então, no final das contas, chamar alguém de careca, isso é uma ofensa. Sexual, porque careca só tem homem. Eu não sei não, hein, coleguinhas carecas juízes aí da Inglaterra. Eu achei que vocês forçaram um pouquinho a barra nisso aí, né? Porque o que que você entende com assédio sexual, né? Quando você tem realmente o intuito de sexo, né? E o seio de uma mulher pode sim ser isso. É uma coisa sexual, né? Uma coisa que tem, sei lá, uma visão libidinosa da coisa, né? Enfim, tá envolvido ali no aspecto sexo, né? Ao passo que é careca do homem, não, né? Careca, ok, é verdade, só homem tem careca e coisa e tal, mas... Forçaram a barra, hein, coleguinha? Era uma forçada de barra aí, pô. Feia pra dizer que não, que isso é assédio sexual, porque é uma característica exclusiva de homens, não é uma característica de qualquer ser humano, né? Enfim, gente, essa notícia realmente não tem lógica nenhuma. No final das contas, não muda nada. Eu acredito que isso vai acabar caindo na justiça da Inglaterra, porque não tem lógica nenhuma isso daí. O pessoal tava julgando em causa própria. Todos os juízes eram carecas. Olha que coisa. De qualquer forma, você já viu pra onde é que tá indo o identitarismo, né? Vamos colocar os careca nesse bolo aí também, né? Então agora não pode mais chamar os careca de careca. Tem que falar que é, sei lá, pessoa desprovida de pelos no topo da cabeça, ou sei lá, que nome... Diz aí, como é que você acha que a gente deve começar a chamar os careca daqui pra frente? Tem que ser educado, tem que ser politicamente correto. Não vale chamar de aeroporto de mosquito, não, hein? Deixa sua sugestão aí no comentário do vídeo, né? Como é que a gente vai chamar os careca agora pra não ofender? Não pode, viu? É isso daí. E achei muito bom. Parabéns. Carecas do mundo, univos. Vamos exigir vagas nas faculdades, cota pra careca, e é isso daí mesmo. Força! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.